E o amor está no ar! O novo casal sertanejo, Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, e Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, estão juntos. Sertanejo leva a cantora em encontro com a filha. Fernando, da dupla com Sorocaba, esteve com a filha Alice, fruto do casamento de 13 anos com a psicóloga Miquel e Medeiros, e publicou o vídeo nas redes sociais. A sertaneja também compartilhou o registro no stories do Instagram, mas logo depois apagou o clique da web. Os rumores do romance entre Fernando e Mayara começaram em janeiro, quando viajaram juntos para os Estados Unidos. Depois de protagonizar um selinho em Fernando, da dupla, Mayara esteve com o músico e Alice, filha do sertanejo, na tarde desta terça-feira. No stories do Instagram, a irmã de Maraíza compartilhou um vídeo no encontro. Na imagem, a menina de 4 anos aparece brincando com o urso em cima da cama. O mesmo registro foi postado pelo parceiro de Sorocaba nas redes sociais. É muito amor nesse bebê do pai, escreveu na legenda da imagem. Após o fim do casamento com a psicóloga, Fernando tem aproveitado bastante a vida de solteiro. Apesar de ter trocado beijos com Carla Dias durante o carnaval, ele não mais esconde a proximidade com Mayara. Os rumores do romance entre os dois começaram em janeiro, quando viajaram para os Estados Unidos com amigos. No mês seguinte, eles dançaram coladinhos em show e foram vistos juntos no mesmo estúdio. É o amor.